Eu gostaria de chamar em seguida, para fazer a sua apresentação aqui, a conhecidíssima e importante jornalista, Maria Tereza Gruvinel, que também dispensa a apresentação em seu currículo, que assumiu, em setembro de 2007, o comando, nomeado pelo ministro Flank Martins, da Empresa Brasileira de Comunicação, que coordena o sistema da nossa TV pública e, através de oito emissoras de rádio, portais de internet, Agência Brasil, que vai nos dar honra da sua participação. Tereza, muito obrigado. Bom dia a todos, agradeço à Telebrasil a oportunidade de participar desse importante painel e represento nele, talvez, a mais jovem instituição do segmento de comunicação no Brasil, a mais desconhecida ainda, talvez a mais polêmica, já se disse tanta coisa, alguns por ignorância, outros por má fé política sobre o que seja o sistema público de comunicação, a menor, talvez, em expressão de mídia, em expressão econômica, a Empresa Brasil de Comunicação, enquanto empresa gestora de um sistema público de comunicação. A Empresa Brasil de Comunicação ficou muito menos, muito ofuscada pelo debate do que seja a TV pública, e a TV pública é um dos seus serviços, um dos seus canais. Embora sejamos, quer dizer, esse complexo de comunicação seja, como eu disse, a mais jovem das instituições do setor, a mais incompreendida, a mais polêmica, nós estamos convencidos de que ela tem um importante papel na construção de um sistema de comunicação mais democrático, mais pluralista, e foi com essa convicção que nós enfrentamos o debate político na sociedade brasileira e no Congresso Nacional, e aprovamos a lei de criação da EBC, que, juntamente com o PL29, são marcos importantes da mudança regulatória do setor no Brasil. Acho que eu esqueci como é que anda para frente e para trás. Dizia eu que a construção de um sistema público de comunicação vem tornar mais democrático e pluralista o sistema de radiodifusão brasileira, embora já não caiba falar apenas em radiodifusão, no caso, do sistema público, por causa exatamente da convergência e do momento tecnológico que vivemos, mas, exatamente, é porque no marco fundamental da construção da nova democracia brasileira, na Constituição de 88, lá, por força de um grande debate, que os mais jovens não acompanharam, mas eu estive lá como jornalista, participei desse momento, naquele momento inaugural da democracia, lá foi aprovado o artigo 223, juntamente com os outros que definem a radiodifusão. E dizia, esse artigo diz, está na Constituição, faz 20 anos, nunca foi implementado, diz ele que o sistema de radiodifusão deveria obedecer complementaridade entre os sistemas público, privado e estatal. E foi com base neste artigo que aprovamos a lei de criação da EBC, que terminou somente agora, em março, depois de um longo debate político. Não preciso ser exaustiva nisso, para dizer que o nosso sistema era incompleto, até se comparado com as democracias mais sólidas, como as europeias, para dizer, por exemplo, que privado nós desenvolvemos um setor de radiodifusão importante, que hoje se confronta, por força das mudanças tecnológicas, com a convergência e com a entrada de outros atores no campo da comunicação, até haja vista todas as exposições aqui hoje feitas, mostrando a limitação existencial da radiodifusão, que um sistema estatal também tivemos, desde Getúlio Vargas, quando criamos a Rádio Nacional do Brasil, embora a televisão tenha vindo privada, mas estatais são canais geridos exclusivamente pelo Estado, sem participação da sociedade, ainda que distantes do mercado, mas controlados apenas pela vontade política dos que estão no comando do Estado, isso são canais estatais, e faltava-nos o sistema público, entendido como tal, um sistema que, ainda que é financiado prevalentemente, prioritariamente pelo Estado, ou com a participação grande do Estado, não seja como os canais estatais controlados pelo Estado, e nem como os canais privados subordinados à lógica do mercado, financiamento bastante... Canais públicos entendidos, como aqueles da experiência europeia, ou mesmo da experiência canadense e americana, que sejam canais em que o Estado tenha participação em financiá-los, porque se trata de serviço público, mas a sociedade civil, através de organismos de efetiva representação e controle social, participe da gestão dos seus conteúdos, de sua programação, etc. Assim, é a proposta de construção de um sistema público de comunicação. A Empresa Brasil é uma empresa pública, em que a União tem mais de 51% de capital, ela tem um conselho de administração, composto por representantes de quatro ministérios relacionados com o setor, ela tem uma diretoria executiva, da qual sou o presidente, e ela tem um conselho curador. Esta diferença em relação a outra estatal, ou sistemas, ou conjuntos de canais públicos que existem, de canais estatais que existem por aí, como as TVs legislativas, as agências de comunicação de governos estaduais, federais, municipais, etc. Essa diferença é o Conselho Curador, um organismo de representação da sociedade brasileira, muito pluralista, e que tem efetivos poderes sobre a condução dos canais da EBC, tanto a TV Brasil, que é a TV Pública, como os outros serviços sobre os quais a gente falará rapidamente. Esse conselho tem 22 membros, sendo que quatro representam o governo, o Congresso Nacional acrescentou mais dois, a sociedade civil, em sua diversidade, em sua pluralidade, em sua diferença regional, tem 15 representantes, e os funcionários da EBC, um. Pode efetivamente o Conselho Curador fazer coisas como deve aprovar a linha editorial, acompanhar permanentemente a programação e interferir, quando achar que os conteúdos não atendam à finalidade do sistema, e, mesmo em última instância, afastar a diretoria executiva ou membros dela pelo voto de desconfiança, como, aliás, ocorre em outras TVs públicas do mundo, e com muita frequência na BBC, a mais célebre delas. Essa empresa explora, portanto, a TV Brasil como uma rede pública de televisão, que tem quatro canais próprios, e ela agregou nessa rede antiga TVA do Rio, TVA do Maranhão, TV Nacional de Brasília e o canal que estamos implantando em São Paulo, e procura formar uma rede com as demais emissoras do campo não comercial, como as universitárias, as educativas, as comunitárias, etc. Operamos um canal internacional, embrião de uma futura TV Brasil Internacional, uma televisão de divulgação do Brasil para o exterior, que hoje é o canal Integração, é uma parceria dos três poderes, mas é um canal por satélite, e temos um conjunto de emissoras de rádio, que já foi muito maior, mas foi sendo desmontado por concessões e privatizações, mas restaram exatamente aqueles que têm maior força histórica ou prestam serviços mais revelantes, relevantes, como as rádios da Amazônia, que prestam serviços importantíssimos, salvando até vidas ali nas centras, populações de ribeirinhas, que são muito isoladas e a parte da população brasileira com mais dificuldade de acesso a comunicações em geral. Operamos na internet uma agência de notícias muito importante para abastecer as mídias regionais, na medida em que ela tem serviços abertos, gratuitos, e operamos para o governo federal, mediante contrato, um canal, este sim, um canal do Poder Executivo ou do governo federal, onde veicula as notícias do governo federal. Este é um canal cuja linha editorial é do governo. A EBC mantém, opera o canal, mantém no ar, etc. Este é um canal de serviços. O que deve fazer uma TV pública? O debate foi tão politizado, foi tão conturbado por, como eu dizia, distorções de conceito, em parte por ignorância, em parte por cálculo político, como dizer, não, é uma TV do governo com tais e tais objetivos políticos, vindo até de pessoas tão cosmopolitas, que conhecem tão bem as TVs públicas do mundo. Ela deve ter uma programação diferenciada. Eu não estou vendo o tempo. Onde aparece o tempo? Sim, sim. Ela deve ter uma programação diferenciada, essencialmente preocupada com o direito à informação, ou seja, em fazer um bom jornalismo e bons serviços informativos, também educativos, artísticos, culturais, científicos, recreativos, voltada para a formação da cidadania. Uma TV pública, acho que o que melhor resume ela é uma expressão do Paulo Marcum, meu companheiro da TV Cultura de São Paulo, é preocupar-se com a formação crítica do cidadão. Ela procura incorporar na sua programação uma participação importante da produção independente brasileira, que é muito excluída da TV comercial, e deve ser reproduzida obrigatoriamente pelas TVs por assinatura, segundo a lei de criação. Essa programação não vem concorrer exatamente com os conteúdos da TV comercial ou outros conteúdos de distribuição pelos novos canais de conteúdos que a tecnologia nos traz. Ela vem exatamente buscar complementaridade, tornar, como digo, a nossa oferta mais diversificada e uma expressão maior da nossa diversidade, cultural, social, econômica, regional, etc. Eu não quero me alongar muito sobre isso, queria falar muito rapidamente, senão eu vou estourar meu tempo, muito rapidamente sobre como é o financiamento da EBC e seus canais. Houve uma grande discussão sobre isso também. Na experiência internacional, toda ela tem participação do poder público, na medida em que você entenda esse serviço como serviço à cidadania. Mesmo a Grã-Bretanha, onde o cidadão inglês paga uma taxa anual para ter acesso à TV pública, isso também é... Ele só não está passando pelo tesouro, mas é também participação de recursos públicos. A EBC. Outras televisões, eu poderia falar, que todas elas têm mais ou menos dinheiro do orçamento nacional. A TV Brasil conta com uma verba, a TV Brasil, a EBC e seus canais, com uma verba orçamentária, com recursos de publicidade institucional, de patrocínios culturais, de doações e de receitas obtidas com prestação de serviço. Temos esse ano, depois do corte, um orçamento de 320 milhões de reais. Surgimos com 20 anos de atraso. O sistema público de comunicação vem 20 anos depois da Constituição, mas ele já vem nesse momento diferente. Então, isso nos coloca a possibilidade de não cumprir exatamente o papel de diversificar o sistema de radiodifusão, mas de criar uma plataforma de comunicação tecnologicamente de ponta, incorporando, por exemplo, criando, por exemplo, desenvolvendo uma plataforma de TI que possibilite uma participação da sociedade na gestão desses canais, na medida em que são públicos. O mundo digital nos traz a possibilidade de realizar uma TV pública com muito mais participação efetiva da sociedade, para além do Conselho Curador e de outros organismos, como a ouvidoria, etc., nos possibilitará, por exemplo, um aporte muito maior de conteúdos colaborativos da própria sociedade, que é uma tendência fazer TV no mundo, a current TV, por exemplo, nos Estados Unidos, uma relação com os telespectadores, no exercício do direito à informação, com o jornalismo participativo. queremos fazer muito uso de todas as ferramentas que o mundo digital nos proporciona para realizar uma televisão e um conjunto de canais efetivamente públicos, aqueles em que a sociedade, excluída dos canais, regidos pela lógica publicitária, pela lógica comercial, que cumprem o seu papel, que estão na lógica e no jogo do mercado, mas são excludentes por natureza, porque é um negócio, e a TV pública e os canais públicos têm a possibilidade de complementar esse sistema, agregando uma participação direta da sociedade civil facilitada pelo mundo digital. Já temos trabalhado, estamos num processo de plantação, como todo mundo sabe, e procurando trabalhar já em convergência de mídia, com equipes de jornalismo, trabalhando para a TV Brasil, para a Agência Brasil e para o rádio, e pretendemos, é claro, avançar, aprofundar essa experiência de multimídia nos nossos serviços. Estamos implantando o canal digital em São Paulo, juntamente com o analógico, todo mundo sabe que o avanço do digital não está acontecendo no ritmo e na velocidade esperadas ou desejadas. Estamos em momento de digitalizar os canais do Rio e de Brasília. Pretendemos estimular essas TVs associadas, essas TVs associadas e canais associados dos estados, que são 25 televisões estaduais e educativas. Obrigada. Também precisamos apoiá-los, estamos em negociações com o BNDES, a migração, porque essas são TVs sucateadas, esquecidas pela maioria dos governos estaduais. E essas importantes emissoras de rádio também estamos trabalhando para desenvolver um projeto de digitalização. Disse ali, rapidamente, que dentro dessa empresa de comunicação, a EBC, afora, os canais públicos, ela tem uma área de serviços em que ela opera, por exemplo, serviços para o governo federal, prevista em lei a possibilidade de prestar serviços também ao setor público ou ao setor privado, como esse canal NBR do governo, a Voz do Brasil, Café com o Presidente, outros serviços. O TV Escola, que o representante do MEC mencionou aqui há pouco, eu nunca ouço falar o nome do professor Carlos, posso tropeçar na pronúncia, a TV Escola é um programa operado por nós, para o MEC, mediante contrato, no canal de São Paulo, utilizando a multiprogramação, estamos cedendo, negociando com o MEC, a sessão de um canal de multiprogramação para que o MEC possa logo começar a implantar o projeto da TV Escola, até que ele implante seus próprios canais, que estão previstos no decreto da criação da TV digital. E a EBC também é a empresa detentora, com exclusividade da veiculação da publicidade legal. Através dessa área de serviço e dos nossos canais, estamos abertos a interagir com a produção independente, com todas as outras empresas do campo de comunicação, das telecomunicações ou da rádio de fusão, para tornar o nosso sistema mais pluralista e cumprir essa tarefa, que é prestar o serviço complementar à cidadania brasileira. temos a proibição da publicidade de produtos e serviços, mas temos a publicidade institucional e conceitual, que até, eu acho que ela vai acabar cruzando muito isso, com isso da apresentação do representante da Mixer, com essa tendência de cruzamento de conteúdo. Eu precisava que você concluísse, Tereza, que o tempo já estourou. Estourou? Mas eu não ouvi o... Aqui quem está falando é a Ivete Sangale, tem promoção na área. Atex dos Tais, sempre no ícone de promoções. Boa sorte, até lá. As pessoas associadas, 5 milhões de domicílios cobertos por TV por assinatura e o mundo das parabólicas, o público das parabólicas. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Acho que estar no debate sempre é esclarecer mais um pouco sobre esse mundo desconhecido, que é a comunicação pública, e que é um conceito ainda não assimilado, mas nós acreditamos que venceremos esse debate. Muito obrigada. Obrigado, Tereza.